Decreto para a base da Constituição, nós somos um país livre, eu não vou sair daqui, 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 só uma pessoa livre. Mas eles estão falando que aqui a praça está fechada. É, não, está falando que não pode caminhar por lugar nenhum, não pode ficar por lugar nenhum, entendeu? Só uma pessoa livre, aqui é um país livre, aqui não é como livre, o polêmico é lá na China, onde o PT está se afiliando, aqui não, aqui é Brasil. Mas existe um decreto, se o decreto... Mas a Constituição está acima do decreto, se alguém me tirar daqui, o advogado do meu marido já está sabendo isso aí, está vindo daqui a pouco aqui, é só isso aí que eu falo. O advogado dele está vindo aqui o todo, meu marido. Ele está vindo aqui já? Não, daqui a pouco, se alguém ousar me prender aqui, a me levar, tem que levar bandido, craqueiro, cadê os craqueiros das praças, aqueles que me pegam? Cadê, ontem, assaltaram uma velha da Santa Gelina, bateram na velha, cadê? Cadê que alguém foi ficar cuidando da velha para ver se ela não era assaltada? Não, eles vão pegar pessoa do bem, pessoa de bem, é isso aí que eles querem. A Constituição está acima de qualquer decreto que for, é isso aí. É que tem um julgo, uma determinação do... Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse cirquinho de coronavírus é que armaram para implantar uma ditadura comunista, tá? Comigo não funciona, eu sou uma pessoa livre. Mas a senhora sabe que não é esse circo, cirquino para ir no mundo inteiro. O mundo inteiro está fazendo circo? Claro, o comunismo quer roubar todos os países para ser a dona do mundo. E o Dória está dizendo que isso aí, Dória, PT, está todo mundo dizendo que isso aí. Eu sou esse cirquinho. Eu sou uma pessoa livre, aqui ninguém me tira. Na rua ninguém me tira e quero ver. Fala com o pessoal da guarda então, ver o que eles têm a dizer sobre o decreto que está... A Constituição está acima de qualquer decreto, não tem essa por aí. Mas a determinação também do Supremo Tribunal Federal... Acima de qualquer decreto. De que a vida vem primeiro do que a economia, por isso a determinação. Inclusive nos países como Estados Unidos e tudo mais, existe o lockdown, que a gente vai provavelmente entrar aqui no estado de São Paulo também. Eles são tudo no mesmo mundo, no mesmo equipe. É com multa. Essa senhora, qual o nome da senhora? Não interessa o meu nome. É, o nome dela, ela não quer passar, mas ela disse que ela não vai sair daqui por nada. A gente vai tentar entender. Então, qual vai ser a medida tomada nesse caso? Se ela fica, se ela sai, se realmente o que ela está dizendo da Constituição faz sentido num momento grave como esse de pandemia. Não pode dar entrevista, mas... Quanto ao decreto que a Prefeitura deu com o fechamento das praças, o não cumprimento desse decreto é o que é o que é? Na verdade, eu vou ter que procurar a parte... Na verdade, a desobediência, né? Desobediência. A desobediência, então, ela se enquadra no caso do Código Civil. A senhora pode processar, senhora, porque a senhora está numa praça pública, aqui em área livre. Como jornalista, como a senhora tem o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer imagem. A senhora pode ficar à vontade, viu? Processar o jornal do Madalena, Marcelo Bonho, é meu nome. Se ela precisar, fica à vontade. Então, é isso aí. A gente percebe que a pessoa não consegue compreender a situação, tanto da pandemia quanto da situação local. Ela incorre, então, nesse momento, no crime de desobediência e também desacato. E a gente vai tentar descobrir, então, qual vai ser a ação da Guarda Municipal quanto a este crime de desacato e desobediência. Porque se existe um decreto municipal, ela vai ter que depois processar a Prefeitura ou o Estado se esse decreto realmente ultrapassa o limio, o direito dela da Constituição. Vamos ver, então, o que vai acontecer com essas ações. É isso aí, Madalena. Ainda mais uma situação inusitada aqui na Praça dos Advogados, em Araraquara, em frente a Napoleão Selmideide, nesse momento. A senhora não resiste, senão a senhora vai se acertar. Não resiste, não resiste. Põe a algema nela. Não resiste, senhora. Infelizmente, o meu pescoço está me esforçando. Infelizmente, eu estou respirando. Eu estou respirando, pescoço. Pente e vou te prender a senhora. Eu não estou respirando, só está no meu pescoço. Então, a senhora não resista. Não resiste e não morda. Não resiste. A sua partilha agora está presa. A senhora vai fazer força e vai se machucar. Só isso que vai acontecer. A senhora está fazendo quatro por assim. O ronão querido machucar a senhora. A senhora vai fazer força. Gira ela. A senhora vai fazer força. Abre o braço! Gira o corpo dela. Pronto. Não, gira o braço a senhora. Abre o braço! Gira o braço sendo encontrado. A senhora está presa, infelizmente. Viu? Não era isso que a gente queria fazer. É, beleza. A senhora me trouxe. A gema. Virada. Está doendo o braço. Camila. Deixa eu ver. Está doendo, senhora. Esse braço é que está doendo. Tá doendo meu braço! Comunista do inferno! Comunista! Meu mãe, eu sigo! Puxa saco do PT dos comunistas! Meu mãe, puxa saco!